Nos aflitos, tudo pronto para começar o jogo entre Náutico e Bragantino. Torcida fazendo a má oferta nas arcoacadas, times em campo, até que um apanho no sistema elétrico deixou o estádio na maior escuridão. Mesmo assim, a torcida deu o show à parte. O árbitro, usando o bom senso, pedia paciência. Olha, vamos esperar o máximo possível, vamos ao bom senso. Vamos fazer com que todo mundo que está aqui presente seja graciado, todo mundo veio para o estádio para ver uma bela parte do futebol. Então vamos sempre trabalhar com a possibilidade de voltar, vamos aguardar o máximo possível. Depois de uma hora e quinze minutos, espera, a luz voltou e finalmente o jogo pôde começar. E o Timbu iniciou a partida elétrica, partindo para cima do adversário. Mas o goleiro Givan estava aceso e fazia grandes defesas. A torcida do Náutico ficou em estado de choque nesse ataque do Braga. Olha só onde a bola passou. Mas os aflitos se iluminou ainda mais, depois que o atacante Evando recebeu um belo lançamento de César Prat. Matou no peito, passou pelo goleiro Gilvan e mandou para o fundo da rede. Golaço, reveja. Náutico 1, Bragatino 0. O Timbu voltou com a mesma energia no início do segundo tempo. Nesse lance, Gilvan tirou no último instante. Pouco depois, o zagueiro Everaldo, ex-Náutico, meteu o pênalti em Geilson. Mas aí deu apagão no time. Primeiro, o Carlinhos Bala mandou para fora a penalidade. Em seguida, o volante Ramírez fez essa falta, acabou levando o segundo amarelo e o vermelho. E para completar, a defesa ficou estática quando Danilo Bueno passa por todo o mundo e na saída de Gledson. Deixa tudo igual. Bragatino 1, Náutico 1, também 1. E no apagar das luzes, a equipe do interior paulista quase virou. Mas o placar ficou em Náutico 1, Bragatino também 1. Nós jogamos muito, brigamos muito, fomos a melhor equipe em campo, mas por isso o futebol é o esporte talvez mais amado e mais esquisito ao mesmo tempo. O basquete ganha o melhor, o tênis ganha o melhor, o futebol nem sempre ganha o melhor. Obrigado.